Sempre que as pessoas se comportam de maneira irracional, elas pensam que espíritos assumiram o controle. É por isso que elas nunca se endireitam. O primeiro passo que você precisa ver é isso. Você não sabe onde está, mas ele é pronto o tempo todo, não é? Se você perceber isso, os momentos de horror vão diminuir. Por si só, você não tem que fazer nada. Eu gostaria de perguntar sobre como lidar com o ego, especialmente alguém do mundo ocidental. De outra pessoa ou o seu? De outra pessoa ou o seu? Eu e os outros. Como você pode superar isso e tentar ser um bom yogi? Obrigada. Ah, podemos lidar com isso em um instante. Apenas me mostre onde ele está e eu disparo contra ele na hora. Onde está? Eu não sei. Como você sabe que ele está lá? Pelo comportamento. Talvez você apenas seja desagradável? Na verdade, eu não sei. Não. Veja, é assim. Sempre que você se comporta de maneira agradável, qual é o seu nome? Hã? Baian? Baian? Ok. Sempre que você se comporta de maneira agradável, você é Baian. Sempre que você se comporta de maneira desagradável, é o senhor ego. É uma maneira segura de enganar a si mesma para o resto de sua vida? Você só tem que ver. Isso é Isha Yoga. Você só tem que ver. Se você é agradável, é você. Se você é desagradável, é você. Se perceber isso, você não vai gostar da parte desagradável de quem você é. Você vai tratar dela. Não há nada para lidar com. Você está sendo desagradável agora? Não. Você só tem que permanecer assim, só isso. Não é preciso nada. Basta apenas respirar, de graça, só isso, para ser agradável. É preciso alguma outra commodity para se tornar agradável? Não, não, não. Apenas oxigênio e só. Somente quando o oxigênio estiver escasso, é que seu corpo pode se tornar desagradável. Do contrário, você pode se sentar aqui e morrer agradavelmente. De verdade? Diga-me, que outro ingrediente você precisa para ser agradável? Nada? Não. É somente porque você pensa que existe outra entidade que a torna desagradável, como o ego. é o mesmo que dizer, estou possuída. Sempre que pessoas se comportam de maneira irracional, elas pensam que espíritos assumiram o controle. Não, elas não querem ver que são pessoas irracionais. É por isso que elas nunca ficam bem. É por isso que elas nunca se endireitam. O primeiro passo que você precisa ver é isso. Se eu sou agradável, sou eu. Se eu sou desagradável, sou eu. Se eu sou maravilhoso, sou eu. Se eu sou horrível, sou eu. Se você vir isso, você vai acabar com seus horrores de forma bastante eficiente. Você não pode ficar com eles por muito tempo. Porque é um outro espírito chamado ego. É um duende chamado ego. Isso segue, 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 sem parar. Veja, este é um truque muito bom. Você fez uma pergunta sobre o ego. Então, eu pergunto, onde ele está? Você diz, eu não sei. Este é um truque muito bom. Você não sabe onde está, mas ele apronta o tempo todo, não é? Então, é um truque. Não existe ego. Existe apenas você. Às vezes agradável, às vezes desagradável, às vezes bonito, às vezes horrível. Se você perceber isso, os momentos de horror vão diminuir. Por si só. Você não tem que fazer nada. Você simplesmente não precisa fazer nada. Se você perceber que sou eu quem está sendo horrível, aquilo vai começar a diminuir. Você acha, eu sou horrível por causa do meu ego ou geralmente por causa de alguém? Isso nunca vai acabar. Você permanecerá um horror pelo resto de sua vida? Ou talvez para além dela? E talvez além, sabe, você pode achar um emprego no inferno? Veja, essa é uma boa coisa de ser horrível. Se você se torturar com eficácia e a todos ao seu redor, eles podem lhe dar um emprego no inferno. No céu não há emprego porque não há nada para fazer. Eles não vão me escolher para um emprego no inferno. Eu realmente tenho que ser duro com as pessoas. Daí, então, talvez eles darão. Mas você encontrará emprego. Caso não pare de se enganar com esse negócio de ego, é melhor estar desempregado no inferno. Estou lhe dizendo. Todo mundo vai ficar bem se você ficar desempregado no inferno, não é? Então, por favor, não comece a treinar aqui para um emprego no inferno. Não comece a praticar a desagradabilidade aqui porque você acha que está praticando para um futuro emprego. Depois de morrer, pelo menos, vamos tirar umas férias. agora, muito trabalho. Pessoas que não têm nada para fazer agora ou pessoas que se recusam a fazer qualquer coisa que vale a pena agora estão procurando trabalho para depois da morte. Não, não. Faça tudo o que você tem que fazer agora. Depois da morte, vamos tirar umas férias. você deve estar tão agradável e emprestável que ninguém lhe dará um emprego por lá. para depois da morte. Não, não. Não, não. 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 Não.